Olá a todos, a proposta desse vídeo é ensinar a ligar o Mirage 2000 no DCS de uma forma bem rápida, direto ao ponto, apenas mostrando os botões que tem que apertar. Eu vou estar utilizando o Mirage já com o sistema de alinhamento pré-alinhado. Eu tenho outro vídeo que eu explico passo a passo o que faz cada botão, está o link aí na descrição e também lá eu explico como fazer o alinhamento completo, se o Mirage não vier com esse pré-alinhamento já feito. Ok? Então, vamos lá. Antes de fechar a cabine, você precisa fazer duas coisas com o Ground Crew, o Rearm Refill, então aperta colchetes, Ground Crew, Rearm Refill, e aqui você coloca o que você quer de equipamento e bombas. No caso eu não vou colocar nada, então eu vou tirar aqui, Cancel, e também outra coisa que você precisa fazer é chamar o Ground Crew para tirar o Wheel Chalks. Wheel Chalks são esses calços que ficam embaixo da roda, então você aperta de novo o Colchetes, escolhe a opção Ground Crew, escolhe a opção Wheel Chalks, e depois aperta Remove. Chief, remove the Wheel Chalks. Copy. Wheel Chalks are now removed. Pronto. Calços retirados, então a gente precisa acionar o freio de mão. Vem aqui do lado direito, botão direito em cima dessa alavanca, está com o freio de mão ativado. Vamos ligar a bateria, este pininho vermelho, botão direito do mouse. Vamos ligar as bombas de combustível, que são estes dois pininhos, botão direito do mouse, fio cutoff, botão direito do mouse, botão direito do mouse para levantar a tampinha, botão esquerdo do mouse nesse botão, alguns segundos, e ela fecha sozinho. A turbina já está sendo ligada, vamos ficar de olho no leitor de porcentagem de RPM. Fica de olho quando ele passar dos 11%, você pode dar um pouco de potência na manete de potência, para acionar o motor, depois você pode retornar para o valor 0. Vamos começar o sistema de alinhamento que demora bastante, cerca de 90 segundos. Nesta chave do lado direito, vamos virar ela em 9 horas, clicando com o botão direito, até a posição ALCM. Vamos reparar aqui que alinhamento começa a piscar, vamos validar a posição de alinhamento, pressionando este botão verdinho brilhando, botão esquerdo, pronto, o alinhamento começou. Vamos mexer no manche, no joystick, para frente, para trás, para esquerda, para frente, esquerda, direita, para frente, para trás, vamos também pisar no pedal algumas vezes. Temos que fazer isso, senão vai dar uma falha no teste de controle de superfície. Antes vamos testar o piloto automático, levanta esta alavanca com o botão direito do mouse, levanta este pininho, ele vai piscar estas luzes verde e vermelha durante alguns segundos, relativamente rápido, só isso para aguardar um pouco. Luz verde acionada, fecha a tampinha de proteção, agora vamos acionar o fly-by-wire, levanta a tapinha, vamos fazer o teste, clica com o botão direito, ele vai ficar testando, demora um pouco. Vamos, por enquanto, ver aqui no painel direito, vamos ligar o sistema de RWR, e esta chave coloca olhando para o quadradinho, clica com o botão direito, vamos ligar o jammer, RWR e sistema de aviso de mísseis, botão direito cada um. O dispenser, vamos ligar com o botão direito uma vez e deixar na posição 2, que é a melhor. Sistema de IFF, vira esta chave 3 vezes até a posição 3 horas. Vamos, todos estes botões, próximo a lateral direita da cabine, ligar uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Este aviso, começa a pitar, é só apertar no botão pane aqui, uma vez, e também clicar em PA, para parar de piscar os alertas virtuais. Ó, o sistema de teste fly-by-wire passou, fecha a tampinha, botão direito. Vamos ligar o radar, colocar no modo stand-by, clicando uma vez nesta chave. Vamos ligar as luzes externas, clicando aqui, uma vez, duas vezes, botão direito, colocar no modo de táxi, de iluminação. Ligar o rádio, botão direito, nesta chave e nesta outra chave. Vamos selecionar a opção de voo, para leve, AA ou pesado, aqui embaixo. Como já estou leve, deixo aqui no AA. Ligar o canhão, botão direito, neste pino vermelho. Ligar o armamento, botão direito, neste pino vermelho. Vamos ajustar o horizonte artificial. Clica e segura o botão direito do mouse. Roda a bolinha do mouse para cima e para baixo, até ficar o horizonte artificial centralizado. Maravilha. Vamos ligar o HUD, botão direito do mouse, neste pininho aqui. Vamos ligar a tela do radar, botão direito neste pininho do lado direito embaixo. Vamos ligar o radar altímetro, o botão esquerdo aqui. E mudar para medida de radar altímetro, o botão direito aqui. Vamos mudar o bingo fio, clicando nesta chave para 1200. Vai ajustando para o valor que você prefere, até 1200. Vamos ver, fechar sim a cabine. Se desprender a trava, clica com o botão direito nesta alavanca vermelha uma vez. Clica com o botão direito na chave, desculpa, na alça do canopy. Para ele descer. Na hora que ele descer, a gente vai vedar, clicando com o direito do mouse nesta alavanca. Desculpa, botão esquerdo nesta alavanca. E mais uma vez para travar. E praticamente o avião já está pronto. Como a gente pode ver, o alinhamento já está pronto. Clica com o piscando pré de abreviação de pronto em francês. Então a gente vem nesta chave aqui, do lado direito. Vira em navegação. Pronto. O avião está pronto para taxiar. Para taxiar, pressione o botão S. E você vai ver que você ativou o no-wheel steering. Daí você pode virar a roda da frente para fazer o taxiamento. Vamos descer o parking brake, o freio de mão. Clica com o botão esquerdo uma vez. E o avião já até começa a andar. Só dá um pouco de potência. E começa a pisar nos pedais para você fazer o taxiamento. Isso aí, espero que tenham gostado. Lembrando, esta é uma versão mais acelerada. Para você saber o que precisa apertar para ligar o avião e decolar ele sem problemas. Tem uma versão mais comprida no link na descrição do vídeo. Para você entender tudo o que eu faço. E também explicar caso precise fazer o alinhamento completo do avião. Deixe um comentário em francês. Compartilhe comigo que está começando com o Mirage 2000. E... Alon voler!